Recebendo aqui no estúdio do Balanço Geral o presidente da Fê Comércio, Marcelo Baiocchi. Marcelo, boa tarde. Muito obrigado aqui pela informação. Marcelo veio falar aqui de uma exposição, mas vou pegar o gancho aqui, que o Marcelo entende muito de educação também. Falando desse gancho de educação, o sistema Fê Comércio apoia muito isso, né, Marcelo? Sim, nós, através do SESC, temos a nossa escola SESC Cidadania, onde nós atendemos 3.600 crianças e dessas crianças, 800 crianças bolsistas, onde nós damos, não paga nada, damos alimentação, uniforme e acompanhamos socialmente para que todos possam ter uma chance a mais na vida. E aí é um outro universo de pessoa, de ser humano que vai para o mercado, né? Com certeza, nós estamos preparando homens e mulheres para a vida. Que bacana. Mas o Marcelo vai falar aqui sobre a segunda Expo Fê Comércio. Explica para a gente como funciona, onde acontece e quem é que pode participar, Marcelo. O Luar, a Expo Fê Comércio é uma grande feira que nós promovemos, o comércio de bens, serviços e turismo, onde a gente tenta trazer o que há de melhor e de mais moderno. Nós estamos realizando, deste ano, no Centro de Convenções, nos dois pavilhões, ou seja, dobramos o tamanho do evento, teremos mais de 100 expositores e ainda estaremos trazendo grandes atrações. E a temática, que é o mais importante deste evento, é a discussão sobre inteligência artificial, que está inserida em toda a nossa vida. Daqui para frente, é difícil você achar alguma atividade que você for buscar serviço que não tenha inteligência artificial por trás. E, inclusive, o Simples busca na internet a inteligência artificial. De que forma que os participantes vão ter acesso a essas tecnologias? De que forma que as pessoas vão perceber que é mais comum estar mais perto da gente do que a gente pensa? O evento vale salientar, que é gratuito, apenas sugerimos que no site da expofecomercio.com.br. Faça sua inscrição para facilitar a entrada e, dentro do site, ele vai poder ver todas as palestras que nós já estamos preparando. Estamos trazendo palestrantes do Brasil inteiro, nomes daqui de Goiás, porque Goiás, a Universidade Federal, é referência em inteligência artificial no Brasil e é o grande parceiro do sistema Senac. E nós estaremos promovendo a informação, principalmente, ao empresário do comércio de serviço e turismo, para que ele possa começar a entender como a inteligência artificial pode melhorar o negócio dele. Um simples site de reserva ali depende dessa inteligência, né? A inteligência artificial está desde os pequenos aplicativos, né? Um aplicativo social que você entra no seu celular, a inteligência artificial está monitorando o que você gosta de ver e, todas as vezes que você acessar, ela vai estar trazendo aquilo que você tem de interesse. Até uma reserva num hotel, uma reserva numa passagem aérea, ele vai monitorando as suas ações e trazendo para você a melhor oferta, o melhor voo ou a forma com que você deseja aplicar ou reservar aquele momento seu de viagem, nesse caso. Quem é que pode participar dessa exposição? Quem é que pode entrar lá no site e fazer a inscrição? A nossa feira, o Expofecomercio, é para o público em geral. Lógico que nós fazemos ela um pouco técnica para poder atender os empresários que querem conhecer o que há de mais moderno, mas nós também estamos fazendo um evento para o público em geral. Inclusive, nós teremos uma área da área de gastronomia para que ali a gente vai estar servindo o que é de melhor da gastronomia em Goiânia com um evento, um show, todos os dias, às 20 horas. E no último dia, domingo, dia 20, nós vamos ter o Demônios da Garoa com comidinhas de boteco para poder finalizar este grande evento. Então, faça o convite para o público, então, entrar no site e se inscrever, Marcelo. Eu faço o convite porque vamos ter, além de tudo isso que eu já disse aqui, também o feirão do imóvel com as melhores ofertas e com a Caixa Econômica dentro, fazendo já a avaliação do seu cadastro. E teremos também a área de tecnologia, a área de turismo, a área de segurança e tudo aquilo que possa interessar ao público em geral e ao empresário. expofecomercio.com.br, ali você faz o seu registro para facilitar a sua entrada e venha participar conosco. 17 a 20 de outubro, dia 17, a partir das 13 horas. Aí, Marcelo Baiocchi, presidente da FEComércio, sistema de FEComércio, muito obrigado pela participação. Um abraço, Marcelo. Obrigado, viu? Fica o convite para você entrar no site, fazer a inscrição e participar. É preciso buscar informação, né? O empresário, o empreendedor, o comerciante não pode ficar parado esperando as coisas acontecerem. É preciso correr atrás, se qualificar. E uma coisa que eu falei outro dia aqui, viu, Elias? Já está começando a dar resultado sobre restaurante em Goiânia, né? Porque o que acontece com restaurante em Goiânia? A gente chega no restaurante, você pergunta para o garçom, como é que é esse prato aqui? Ele fala, eu não sei, deixa eu perguntar para o Métri. Então, o que eu sugeri foi o seguinte, o dono do restaurante faz ali uma reunião com os funcionários e coloca todos os garçons e funcionários para comer tudo o que ele vende. Porque quando chega um cliente perguntando, é frito, é cozido, é assado, é sal, é doce? Ele sabe responder para a gente, porque um grande problema é esse aí, buscar qualificação. Isso é bacana.